Foram divulgadas hoje as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem por escola. Este ano, a novidade é o indicador de permanência na escola, que mostra se o estudante cursou total ou parcialmente o ensino médio na mesma instituição de ensino. Foi avaliado o desempenho de quase 1 milhão e 300 mil estudantes que fizeram o Enem no ano passado em 15.640 escolas públicas e particulares. Este ano, outros critérios foram avaliados para definir os primeiros colocados. A divulgação dos resultados do Enem por escola levou em consideração fatores como o número de alunos macriculados, a condição social e econômica dos estudantes e uma novidade, o tempo de permanência do aluno em determinada escola. Todos esses fatores, segundo o Ministério da Educação, interferiram diretamente nos resultados do exame. São três fatores principais que nós estamos valorizando. Primeiro, a escola grande. A escola grande tem, geralmente, uma nota menor porque ela lida com complexidade de alunos, o que é o mundo real. Ela prepara melhor o aluno para o mundo real, mesmo que ela pontue abaixo. O segundo fator é a permanência do aluno na escola. Você excluir um aluno que tem notas ruins, aumenta a nota da escola, mas também não é verdadeiro. E o terceiro ponto é o nível socioeconômico, que é o que mais determina a nota da escola. Então, uma escola com alunos mais pobres ou mesmo miseráveis vai ter uma nota inferior. Mas essa escola pode estar fazendo um trabalho educativo mais importante, porque ela pode, talvez, melhorar mais esse aluno do que uma escola que já recebe alunos com muita formação, com nível socioeconômico alto e apenas dá um pequeno avanço nele. Para o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que realiza o Enem, analisar o contexto da escola e dos estudantes é fundamental para traçar um resultado mais fiel da realidade. O que a gente está fazendo é dar para a sociedade uma informação básica. As escolas são muito diferentes. As famílias devem olhar essa diversidade e buscar a escola que mais está próxima dela. E aí ela verá outras classificações. A lista completa com o nome de todas as escolas e o resultado médio alcançado no Enem de 2014 estão disponíveis em inep.gov.br.